Música Batalha dos estudantes, a mais brava da pista Foco na batalha, fogo no nazista Batalha dos estudantes, século de ano nazista Foco na batalha, fogo no nazista Eu trouxe rima nova, eu sei que esse MC sempre passou na prova Rima bem, tudo bem, tá legal, mas seu vai ser hóspede na sua cove MC que é fraco, não consegue fazer isso, pois é otaku Desculpa mano, vou ter que matar, cá venceu buraco A set palmo do chão, encontrou com a Samara no poço Você não é carne de pescoço, porque você é carne macia Esse Rue nunca foi tão o seu, sei que é a primeira vez que eu rimo contigo Cusão, mas não embrasa, você veio de longe pra caralho Te fiz um favor e te mandei pra casa O que é isso é 40 segundos? Não vi teu verso, eu tô rondando o mundo Como se você fizesse freestyle Não, cê não fez, cê não foi vagabundo Sendo que você vem falar de carne Carne que é dura Cê não se assanha, minha carne não é dura Porque eu sou Lula Eu faço o L.I. como picanha Como se não fosse nada, você toma só a rima Porque eu já rasgo, tô contando E você fala que nunca você me perto na rima Não, você não me peitou Por isso que eu faço minha improvisação Realmente a primeira vez é que fica Então toma essa surra de apresentação Tudo bem Te apresento um com que tem molotov Esse cara tá contando meu verso Você é o Lula Então conta a T9 Tá fácil, cuzão Eu sei disso Tudo bem No compromisso Esse cara é frago pra porra Se é presidente não honrou o compromisso 1, 2, 3, 4 Quer que eu conte pra você? 6, 7, 8, 9 Pronto, 10 Pode correr Nessa atira pra cima E o segundo é no seu peito Mano, cê não trouxe autoestima e cê não fez direito Por isso não teve respeito Ah, tudo bem, você se esconde Esse MC que hoje veio só que ele se esconde Ele mandou eu correr, eu ganhei vitória Desculpa, não sabia que a folhinha tá tão longe Cê tá ligado, seu arrombado Não preciso correr quando amassar sua placa Eu vou ganhar, afinal a folhinha fica do lado Mas a folhinha já tá aqui do lado, cê é horrível Folhinha já tá aqui do lado, cada nível A folhinha já tá aqui do lado e percebeu Ela tá tão perto ao mesmo tempo inacessível Sai não contábil pra você Desculpa, parceirinho Por isso eu falei que cê ia correr de mim Por isso que eu causo fim Mas eu sou Papa Léguas Mimim É isso! Você é louco! Mas correta, mano! Fala pra mim essa batalha aí E aí, família, de verdade Muito barulho pra essa batalha aí, mano O moleque tá rimando muito Por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Young Black Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimãs do Xamuel Ooooooooo Já com 1 a 0 e tudo que vai Volta! E tudo que vai Volta! Já levanta a mão, família Já levanta a mão Levanta a vibe pra essa Cara a porra É isso, parça Nós faz acontecer Indepilite de qualquer fita O bagulho putzão Falou pra mim Foi um bagulho chave Só nós tá fazendo isso em quadros Então vem Oh! 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 E todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Olha dos estudantes Nossa favela ama Eita caralho Eita desgrama Bota aí os caras, bota aí os caras, bopo, bopo, bopo Eu nego torci minha bagagem, acabo com sua viagem E eu não fecho também com corcodilagem E você fala mesmo que vai pagar a folhinha Você vai pegar sim, mas só por cima do meu cadáver Clama, que você tá louco, parça Torce o seu pescoço e se vim por cima do cadáver Igual Michael Jackson, mano eu faço história mesmo morto Deixa que eu debaixo nesse beat, esse MC tem limite na improvisada Porque você nunca fez um hit, eu te mostro como você só faz pose de quebrada Mas tá parado ao mesmo tempo, então parceiro, eu faço a rima, ela é muito rara Você que é a folhinha, eu pego a folhinha E depois que eu pegar eu boto ela na sua cara Aham, ele é todo engraçadinho, tudo bem? Agora se engana, você falando que você é o Michael Jackson Quantas crianças você abusou pra poder chegar na fama, hein? Tô dependendo, cuzão, você tá ligado no proceder Você quer ser Michael Jackson, dança tira Só que a história nunca foi bonita pra você, entendeu? Não importa se você tá na conta corrente do banco Não importa se esse cara tem as duas pernas, mas vai sair manco É por isso que eu falu, cuzão Esse MC toma uma mão ser de mango Desculpa, eu não consigo representar um cara que é preto e ficou preto Eu tô abusadão no frio Oh, sabe meu mano que eu desligo Você não consegue respeitar um cara que ficou branco Não foi opção, foi vitiligo Porra, para de ser hipócrita Porra, jogou fumaça na minha cara Não fala de criança que abusou Porque você tá perdendo pra criança, mas é abusada Ah, criança mais abusada, tá tudo bem Você tá ligado que se é sagaz A criança mais abusada era o Dennis E a sua família hoje te deixou pra trás Entendeu, cuzão? Você tá ligado que esse cara não passa de um filho da puta Você falou que você não aguenta fumaça Então não aguenta o flow da nevo ao curta Eu não aguento quem fala de mãe e depois peita Porque, parceiro, você não vai ter nem terceiro Para de debochar, você tá rimando comigo Bagulho é olho por olho e dente por dente, parceiro Por isso tu é moleque Criança abusada, você quer um cheque Não, porque a criança abusada sou eu Esqueceram de mim, mas eu não esqueci do rap Não esqueceu do rap, tudo bem Você tá ligado que esse fudeu Você falou que é olho por olho e dente por dente O seu é de leite, tá suave, que eu arranco o seu Pode ficar suave, cuzão Você tá ligado que eu sou incisivo Esse cara é muito fraco, não entendeu ser na juiz Mas hoje eu vou arrancar o seu dente do juízo Terceiro 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 É isso, para o índio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, Samuel começa Lembrando, terceiro round é duas imãs quatro vezes de cara Alguém tem uma água pra fortalecer aí, mano? Pra gente ver Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Levanta a mão, família Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai 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 Vou gritar pro Shamuel, cê tá ligado, vou improvisando Ela gritou por dó, porque viu que ninguém tava gritando Cê tá ligado por dó Aqui eu agito, MC que não tem idade pra isso Cê não vai entender o venho é ter um grifo Mas você não é favela, por isso que é tequela Por isso que a Rima não é bela Sendo que você tinha falado pra folhinha Você vai voltar pra casa solteira e sem ela Desculpa a vida, por isso volta de ré Amigo, pode voltar e até essa marcha cê volta a pé Tá tudo bem, agora você voltou a falar de folhinha Posso perder e não levar pra casa Mas pelo menos vou dormir de conchinha Tá tudo bem, cê não é estável MC que não é maleável Ah, desculpa essa vitória Pra mim nunca vai ser inconsolável Não é inconsolável, por isso você eu tenho dó Padrão medir conchinha e vai ser a conchinha menor E vai tomar um fio terra Que ela vai ficar mais noite E ainda vai tomar um fio terra Tomando com duas vezes na mesma noite Tá ligado que eu não tenho dó Eu escolhi ela, porra, porque mulher é bom Só que com o drum é bem melhor Só que com o drum é bem melhor E aí família, de verdade Caralho, o que que aconteceu? Vamos dar atenção no bagulho, certo? Ae, terceiro round, cês ouviram a zima Por ordem de rima, voto consciente, certo? Muito barulho pra quem gostou das zimas do Xamuel Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das zimas do Young Black É isso, vamos dar decisão máxima já Levanta uma mão e segura Pra quem gostou das zimas do Xamuel Levanta a mão, levanta a mão Quem gostou das zimas do Xamuel Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É isso, nove mãos Diferentemente, levanta uma mão e segura Pra quem gostou das zimas do Young Black Claro no visual